O que é que achou do filme? Adorei, achei o filme interessante, a ideia do filme, e cómico, mas muito sentimental. É um bom filme, tem partes que eu achei bastante intensas, e que dizem muito a uma pessoa que também passou por alguma daquela experiência, e portanto acho que isso foi interessante. Gostei imenso, adorei, acho que é uma grande lição de vida, e no fundo é apreciar o dia, é isso. É um filme que mostra realmente que de vez em quando era bom voltar atrás. Achei o filme fenomenal, não vinha nada à espera, não sabia também o enredo, e achei espetacular. Eu também gostei muito, não estava também a contar, mas gostei. Achei uma maravilha, achei uma delícia, e acho que o filme foca essencialmente aquela parte que nós muitas vezes não vemos, que é, a vida é tão boa, não é? Então dizia aos seus amigos que deviam ir ver. Ah sim, 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 claro, obviamente. Que fosse ver, e que não esperasse um filme comum de comédia, mas que esperasse envolver com a história. Para irem ver, que é um filme muito giro, e gostei, gostei imenso. Para vir, para não perder, vale a pena. Que venha ver, e que o sinta. Sim, também é assim, vive e ver, gostei muito. Olha, era o que eu estava a pensar, vou já dizer aos meus filhos para virem ver, o mais depressa possível. Nós estamos todos viajando por tempo juntos, todos os dias de nossas vidas. O que podemos fazer é fazer o nosso melhor, para relicar esta roda maravilhosa. O que é o nosso melhor, é? 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 O nosso melhor, é? O nosso melhor, é? Obrigado.